Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Desde 2014, não se faz nenhuma cirurgia eletiva no Hospital de Januária. Apenas procedimentos de urgência, emergência ou partos de alto risco. Em busca de uma solução para o município voltar a realizar cirurgias ortopédicas, de hérnia, vesículas e outros procedimentos, foi realizada pela Câmara de Vereadores uma audiência pública. O debate aconteceu no plenário do Legislativo, onde pessoas querem saúde de qualidade para a região. Todos buscavam esclarecimentos sobre os motivos que impedem a concessão do alvará sanitário e automaticamente o funcionamento do bloco cirúrgico. Os presentes tiveram oportunidade de questionar as autoridades e pedem a solução imediata do problema. A maioria não compreende o município de Januário, com mais de 60 mil habitantes, não realizar uma cirurgia eletiva, enquanto cidades menores próximas fazem. Alencar Correia foi um que questionou. O bloco cirúrgico realmente seria de extrema necessidade hoje para Januário. Hoje qualquer cirurgia a gente tem que deslocar para Brasília de Minas ou para Montes Claros, uma distância enorme, entendeu? E assim, quando você precisa ainda, você tem que ir aos políticos para que abra essa vaga lá. Então, com esse bloco aqui aberto, funcionando, com certeza seria um passo enorme para Januário, voltar o que era antes, né? Valéria Viviani, gerente da Regional de Saúde de Januária, e Thaís Pinto Coelho, coordenadora da Vigilância Sanitária, fizeram explicações sobre os motivos da interdição. Então, o que a gente confere no momento da inspeção? A gente não confere somente se tem, por exemplo, um azulejo, uma cerâmica, faltando naquela parede, mas a gente confere também processos de trabalho. Então, às vezes, o hospital, ele dá uma condição favorável em relação a insumos, a materiais, mas aquilo não vem sendo trabalhado de forma adequada, que evite o risco daquele tipo de procedimento. Então, as cirurgias de urgência, elas permanecem, porque o risco maior é elas não serem realizadas se o paciente virar óbito. Então, a gente permanece com as cirurgias de urgência, as eletivas, até que esses riscos, que são maiores, que vêm acontecendo naquele estabelecimento, sejam sanados. O hospital de Januária já tem algum tempo que está trabalhando esse alvará. A gerência regional, o intuito nosso é de conseguir isso aí. Porém, a gente depende da Prefeitura, depende da Secretaria de Saúde, como? Tem umas normas que são feitas pela Vigilância Sanitária para serem adequadas. Tem algumas coisas na saúde, no hospital, eu não falo para você nem no bloco cirúrgico, não. É na saúde como um todo, no hospital. Então, assim, foram pontuados tudo que deveria ser feito. E é o mínimo, nós não colocamos coisas, entendeu? O mínimo que poderia ser feito. E tem os prazos. Tem coisas que são mais urgentes, que foram sete dias, tem coisas que são 30 dias. Então, assim, já tinham feito, a Vigilância já tinha ido no hospital, já tinha feito uma vistoria, deram os prazos, né, a GRS deu um prazo. Voltamos lá, no prazo estipulado, até um prazo maior, né, foi estipulado. Voltou lá e não foi feito, assim, algumas coisas avançaram, entendeu? E se a gente, né, algumas coisas avançaram, mas outras não. Então, assim, tem coisa que é um risco. Como que você vai pegar uma pessoa, um paciente, vai fazer uma cirurgia, como que pode ter uma infecção hospitalar. Então, assim, é mais fácil você segurar o bloco cirúrgico e adequar as coisas, e aí voltar a funcionar e esperar, é. O prefeito Marcelo Félix e o secretário de saúde Davidson Oliveira dizem estarem se esforçando para resolver o problema, mas não falam em prazo. E não está sendo medido nem esforço e nem a situação financeira do município, porque eu estou empenhando o dinheiro todo na saúde de Januária para reestruturar ela. Prazo é difícil, porque nós trabalhamos também com licitação, com prestação de contas. Então, nós temos que fazer da melhor forma, com calma. Eu sei que a população precisa. Nós temos um hospital hoje que poderia ser muito resolutivo. É triste você ver crianças saindo de Januária para fazer cirurgia em Montes Claros, de vesícula, de hérnia, a população saindo daqui para ir lá. Mas prazo é um futuro breve. A data fixa eu não tenho. Assim que nós conseguirmos adequar todas as exigências da vigilância sanitária, esse hospital nosso de Januária estará com todas as portas abertas para a realização de cirurgias de uma melhor forma de atender a nossa população, que depende desse serviço de saúde. Presentes na audiência, os deputados estaduais. Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, Arlen Santiago e o deputado Paulo Guedes. Primeiro eu fiz aqui um apelo, porque o Deips, o secretário de Saúde, era o gerente regional. E agora a gerente é Valéria. Os dois são de Januária. O prefeito, o doutor Marcelo, é médico. Então eu fiz um apelo aos três. Primeiro para unificar forças, para atender as exigências que a GRS e que a Vigilância Sanitária exige para que a gente possa reabrir o bloco e ter o alvará sanitário do hospital. Então eu acho que isso aí, tendo boa vontade, para vencer essa burocracia absurda de nove anos, que não dá para entender. Então eu fiz esse apelo à Câmara, ao prefeito, ao secretário de Saúde e à gerente regional de saúde. E eu vou cobrar de todos, inclusive do Estado, da Thais, que é a coordenadora de Vigilância Sanitária. E nós vamos reabrir o bloco cirúrgico. Tem que reabrir. Se o hospital não produzir, não vai faturar. E se não faturar, vai ficar do jeito que está. Então eu tenho certeza, da minha parte, como deputado, como médico, como presidente da Comissão de Saúde, eu estou me comprometendo com a população de fazer o que for possível para nós termos o nosso alvará, alvará de funcionamento do hospital e nós termos o bloco cirúrgico funcionando e atendendo bem a nossa população. O encontro foi muito proveitoso. Nós estamos vendo aí que está tendo uma conjugação de esforços para dar o primeiro passo, que é o quê? Liberar a Vigilância Sanitária do bloco. Aí depois nós vamos ter outros problemas. Por exemplo, com a cirurgia da garganta, paga R$ 306,57. Não vai conseguir o cirurgião, o anestesista, o auxiliar, pagar tudo com isso aí. Não é só abrir o bloco. O primeiro passo é abrir o bloco. E depois nós vamos enfrentando as coisas e judicializando o governo do Estado e também o governo federal para poder pagar, no mínimo, o custo dos procedimentos. A audiência pública foi uma preposição do vereador Robério Acrísio e os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da Câmara de Vereadores, Itamar Viana. Então nós convidamos autoridades, que hoje foi interessante. Teve três deputados presentes, várias autoridades aqui presentes também. E assim, a população dessa vez vem massa, a gente fica feliz demais. A casa esteve cheia, para você ter noção. Uma audiência começou às 7h30 da noite e terminou agora às 11h30. Então foi muito produtivo. E a gente fica alegre de ver a população estar participando e vendo que a gente está incomodado com isso. A gente está caçando recursos. A gente cobrou dos nossos representantes estaduais aqui, que a gente sabe que muito dessa situação o governo não está passando verbas para o município e cobrando eles para que cheguem essas reivindicações lá em cima. Finalizo essa audiência como uma boa reunião, uma boa audiência. Acredito que vamos chegar no final, tendo esse alvará, esse nosso bloco cirúrgico reaberto. A população clama por investimentos e melhorias para a saúde de januária. Vamos continuar acreditando. Obrigado. Obrigado.